Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Antônio Mello, sou médico cardiologista e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vem ganhando notoriedade nos últimos anos, que é sobre a vitamina D. Qual o seu papel realmente no nosso organismo, na nossa saúde e na nossa saúde cardiovascular. Mas antes de a gente começar o vídeo, curte e compartilhe esse vídeo, leva essa informação ao maior número de pessoas para que elas possam ter mais conhecimento sobre a sua saúde. Bem, a vitamina D é uma substância fundamental para a regulação e para o funcionamento de diversos órgãos, de diversos componentes do corpo humano. O seu estabelecimento, a sua função principal é no metabolismo ósseo. Ela é responsável pela regulação do osso do corpo humano, fazendo que o osso fique cada vez mais forte, diminua o risco de osteoporose e afluxa. Porém, ela está em diversas células do nosso corpo, fazendo um papel fundamental na modulação, principalmente do sistema imune. Também é responsável por algumas alterações do sistema cardiovascular e sua deficiência, a sua deficiência importante da vitamina D a longo prazo, pode acarretar diversos problemas. Porém, o uso indiscriminado também de vitamina D pode levar a complicações, dentre elas a disfunção renal, que é a mais comum em níveis extremamente elevados. E o porquê desse tema que a gente vai falar hoje? Existem algumas especialidades, existem alguns médicos que vêm fazendo o uso exagerado da vitamina D com o intuito, às vezes, de melhorar a imunidade, de melhorar outros funcionamentos do organismo e fazer algumas prevenções a câncer. Porém, apesar da vitamina D ter um papel tão fundamental, a sua reposição, a sua elevação a níveis fora dos padrões de referência, em nenhum momento se provou ser benéfica. Então, tiveram alguns estudos relacionados à vitamina D e à prevenção de alguns cânceres e sua reposição não fez com que as pessoas desenvolvessem mais essa doença. Então, acabou que a reposição se tornou inútil do ponto de vista de prevenção cancerista. Do ponto de vista cardiovascular, também a reposição, nenhum estudo mostrou uma confiabilidade que você fazendo reposição de vitamina D, principalmente a níveis acima do recomendado, tivesse algum benefício. E em relação à imunidade, que foi realmente um dos pontos mais batidos, uma das coisas mais pregadas relacionadas à vitamina D, que alguns advogam níveis extremamente elevados, acima de 60 do valor de referência, mesmo essa reposição não se comprovou eficaz, as pessoas não contraíram menos doenças, nem afim. Então, o que se recomenda hoje? Realmente, se você tiver um déficit de vitamina D, se recomenda a sua reposição, para ter níveis normais. Em alguns grupos, principalmente grupos, a gente chama de grupos de risco, dentre eles as mulheres menor pausadas, que têm um risco maior de osteoporose e tudo mais, a gente coloca numa faixa um pouco acima, entre 30 e 60. Mas níveis acima disso, não tiveram comprovação de ter um benefício maior. Então, a vitamina D, apesar de ser fundamental, ainda está sendo estudada sobre a real eficácia dessa reposição. A gente não recomenda doses estratosféricas que as pessoas fazem para a reposição dessa vitamina. Recomendado é sempre o bom senso. Ainda existem perspectivas que ela seja utilizada para outras situações, porém, o principal realmente, a principal indicação hoje ainda é relacionada ao metabolismo ósseo. Consulte sempre o seu médico, faça seus exames de rotina, procure o seu médico de confiança, para que você não coloque a sua saúde em risco. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.